Boa tarde! Na verdade, eu sempre desejo aqui uma boa tarde, mas eu quero, na verdade, que a sua tarde seja ótima, que ela seja maravilhosa. E você já sabe que no Arte Brasil, a gente não traz só artesanatos. Não é só apresentar uma técnica. Na verdade, o que nós queremos é que, ao aprender alguma técnica, você desenvolva o seu próprio método e, melhor ainda, use a sua criatividade para começar a produzir peças. Olha, o artesanato é uma terapia? É, claro que é. Mas também é uma fonte de renda. Isso é importante. E quando você adquire o conhecimento, você passa esse conhecimento para frente e vai multiplicando essa ideia do artesanato. E o Arte Brasil está aqui para isso. Para sempre trazer o melhor para você. Hoje, por exemplo, nós teremos aí a Carmen Freire com o crochê endurecido, trazendo aí uma ideia muito legal. Olha, fica de olho mesmo, porque além de aprender a fazer esta peça, ela vai dar uma dica para você começar a ganhar dinheiro e usar a técnica do crochê endurecido para fazer até as pessoas felizes. Fazer uma coisa diferente. Mas eu já me encantei. Mas vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Viu, Carmen? Daqui a pouquinho eu estou aí, chegando aí com você. Porque eu já começo com a outra artesã que também estará conosco com as suas pinturas maravilhosas, Taninha Ávila. Mulher, tu é ponta firme. Falei que vinha, voltei. Prometeu estar aqui. Também você ficou no pé dos meninos. Deixa eu ir. Eu prometi que eu ia rápido. Não foi assim? Não, nem pensar. Eu já fiz isso muito na minha vida. É, não falou para os meninos, eu quero estar lá porque eu prometi. Não, eles que falam, Taninha, volta lá para a gente fazer uma palhaçada. Volta para o Brasil. Eu falei, então tá bom, gente. Como que foi que o Diego te chamou para fazer o quê? Não, a palavra a gente não pode falar aqui não. Ah, não pode? Bagunça? Não, não foi bem essa que ele falou. Foi uma outra. Aí ele manda os e-mails, Taninha, volta. Pronto. Aí ele fala, aí eu volto, eu obedeço. E você obedeceu. E você também fez a promessa. Não, a promessa, eu vou voltar loguinho. É, voltei. Voltei e a gente vai dar mais dicas ainda. Isso eu achei muito legal. Porque a gente fala muito e acabou que a nossa porquinha ficou um pouquinho faltando umas coisas, né? Eu achava que eu falava muito. Não, filha, não fala não. Não fala mesmo. Olha, essa minha fome, ela é antiga. Ah, é? Eu e minha prima, a gente fazia um conservatório. Eu sempre fiz aula de música, de piano, de violino, canto lírico e tudo mais. Ninguém sabe disso, né? Não. Porque Norte Brasil que a gente... Babados, babados, babados. Aí eu fazia essas aulas, eu morava em Cataguase e fazia no conservatório de Leopoldina. Beijo pro pessoal de Leopoldina, de Cataguase, povo conhece, é famoso. E lá nesse conservatório, a gente ficava no ponto de ônibus, esperando o ônibus. E cidade muito pequena, aí eu e minha prima, eu e minha prima, eu e minha prima, eu e minha prima. Ela que tava do lado, falou, a sua filha é a que fala ou a que ri? Ai, minha mãe, a minha filha é a que fala. Ó, eu com meus 12, 13 anos e eu já falava desempreadamente. E a minha prima rindo. Até hoje é assim. Eu falo e ela fica sorrindo. Você fala e ela ri. Pronto, agora nós já sabemos quem fala e quem ri. E por falar em falar, você vai dar dicas hoje pra gente? Vamos, vamos dar muitas dicas. E eu postei lá nas redes sociais. Eu falei, gente, vou gravar com a Rita, vamos mandando as perguntas. E muitas meninas, olha só pra esse tanto aqui, ó. Lívia Maria do Pará, nem sabia que tinha gente no Pará vendo a gente. Ai, meu Deus. Graciele de Santa Bárbara, Minas Gerais. Neuza de Jacareí. Elaine de Cabo Frio. Adriana de Contagem. Pessoal de Espírito Santo. Olha. São Gabriel da Palha, no Espírito Santo. Que legal. Ó, Alta Floresta do Oeste, Rondônia. Tá, Quarituba, São Paulo. São Paulo. Tipo assim, isso aqui só por cima que eu peguei. E quero mandar um beijo pra todas elas. Manda um beijo aí. Manda, por favor. Manda, manda aqui, ó. Ó, um beijo pra quem vê, ouve, curte e faz artesanato com o Arte Brasil. Nossa, essas meninas vendigam muito beijo. Ai, pelo amor de Deus. Eu tava morrendo sem mandar beijo. Então, manda o raio do beijo. É, então... Eu acho que eu sou a prima dela. Ela fala e eu dou risada. Carol. A minha prima Carol, ela mora em Salvador, Bahia. Carol! Carol, um cheiro pra tu. Um cheiro. Ela tá fazendo direito pra poder me defender. Porque é tanta asneira que eu falo, que hoje ela faz direito pra poder me defender se acontecer alguma coisa comigo. Mas, gente... E ela tá rindo. Não, não tem como. É que eu vou começar a chorar. É louco. Você já preparou o... Eu começo a rir, eu começo a chorar. Não, para com isso. Não, para com isso. Hoje aqui nós vamos falar só coisa boa. Todas essas meninas... E qual que é a maior dúvida delas? Não, todas elas é sombra, luz e como fazer chãozinho. Ah, meu Deus. Todas elas. E hoje você vai dar essas dúvidas. Não, nós vamos tirar essas dúvidas agora e vamos dar dicas também o seguinte. Relembrando os velhos tempos, né? Por exemplo, no nosso kit, no nosso DVD, vem dois tons de verde. O chãozinho geralmente não faz verde mesmo, né? Então, dois tons de verde. Verde oliva e verde pântano. Mas só que a pessoa vira e fala assim, ai, meu Deus do céu, mas eu queria um verdinho mais clarinho. No kit também vem branco. E até o Felipe, meu filho, já sabe misturar as cores, tá? Então, para você não vai ser difícil. Ó, vamos pegar o branco e vamos pegar o verde oliva. Vamos fazer um chãozinho mais clarinho. O que a gente vai fazer aqui? Vamos pegar o pincel. Um tanto. Ai, Taninha, qual é a dosagem? Não existe dosagem. É o tanto que você quiser. Ó, você mistura aqui. Mais claro ou mais escuro, você vai controlando. Sim. Olha lá. Isso aqui se tornou quase um verde pistache. Que você não precisa, né? Se preocupar mais com o verde pistache que você já cozou. Ah! Quero diminuir mais ainda. Quero o meu chão mais clarinho. Ó. Olha lá. Um verde abacate. Isso. Ou limão. Não, abacate. Abacate. O limão é meio carnaval. Tem que comer, meio, colocar uma gotinha de amarelinho. Isso. Olha lá. Então, já temos um verdinho clarinho com as cores que tem no kit. Não precisa chorar mais. Vem aqui, tira. Por quê? A tendência é a pessoa meter lá na tinta e vem, cai e xuxa direto. Não pode fazer isso. Você tira o excesso ali e vem, ó. Ah, é bem suave. Uma sombrinha. Mas tá bem pobrinha isso aqui. Tá bem. Aí você vem e aumenta. Entendeu? O que eu aconselho fazer? Sempre de pouquinho em pouquinho. Pra não manchar. Então, você faz esse chãozinho aqui assim, né? Aí vem fazendo toda a extensão. Meninas aí que tem dúvidas. Aí, já que você clareou com esse verdinho aqui, que você uniu com o branco, você vem dando a sombra com o verde oliva normal, né? Do jeitinho que ele vem no potinho. Aí, como você dá a sombra? Você vem aqui por baixo. Ó. Como que é a história do beijinho? Intensifica. Hã? Como que é a história do beijinho? Do beijo na boca? Do beijo... Ah! O beijo do pincel no pano. Então, tem que encostar, né? É, você chama de beijo na boca? Ah. Ó. Eu pensei que ela ia falar do beijo na boca aqui. Não, gente. Que isso. Faço isso não. Ó. Você encosta lá, né? E vem esfumando pra baixo. Unindo. Ah, eu quero intensificar mais essa sombra. Quero fazer um degradê aí com três cores. E a gente vem, ó, pega o verde pântano, tá? E joga aqui. Ai, fica mais escurecido aí. Aí, escurece mais um pouquinho. Tá? Ah, eu quero fazer um matinho. Tem como você fazer? Amiga, me ajuda aqui. Pega um pincel filete aqui dentro aqui pra mim. Eu esqueci. Um pincel filete. Ai, que lindo isso aqui. Né? Tudo sujo, mas não... Você que fez também? Não. Isso aí eu ganhei. Pincel filete. Depois que a gente vem, nós começamos a ganhar uns brinde. É esse aqui, né? Que a gente fica chique. Não, é esse aqui. Que vem no kit. Hum... Então vou devolver aqui. Senão você vai mostrar um pincel rosa e os outros vão bater o pé lá que o pé quer pincel rosa também. Aí no kit não tem. Não. É que eu peguei o preto aqui também. Não é igual. Não, não é. Não. Ó, vamos pegar aqui o pincelzinho filete. Você tem duas opções. Você pode puxar os matinhos assim, com o pincel filete. Ah, eu vi. Não é você que fez, não. Tem aqui, ó. Não, é a minha parceira. Eu gostei aqui, ó. Eu pensei que ela... Porque ela arrisca na máquina também. Agora eu fui ver a etiqueta conforme eu virei pra amarrar. Ó, pra guardar os pincéis. Que legal. Deixa eu dar um lacinho aqui. Foi a primeira vez que eu ganhei um presente foi esse aí. Também não tira. É igual a minha cueca da sorte. Onde eu vou, eu levo. Por falar em cueca da sorte... Tá aí, firme e forte. Aqui, firme e forte. Vamos lá. Nós estamos aqui falando dos pincéis, das tintas. E ela disse várias vezes essas cores tem no kit. Que kit é esse? É o kit com Taninha Ávila, que a vitrine do artesanato preparou com muito carinho pra você. Pra você que quer aprender a pintar e pintar bonito. Olha só. Nesse DVD, a Taninha dá todas as técnicas e ensina você a pintar cinco desenhos lindos e maravilhosos. Cinco motivos como a Corujinha Estela, a Galinha, a Porquinha Franciele, também a Boneca Karina e a Abelha com Coração. Até a Porquinha, na última aula que ela esteve conosco, ela deu algumas dicas e hoje ela vai dar outras dicas. E olha só. Além do DVD, vem também a apostila. Que além das cinco aulas do DVD com todas as dicas de tintas e tudo, ainda vem mais cinco aulas extras. Vem cinco riscos extras com todas as dicas, inclusive das cores que você deve usar. Essa apostila tá demais. Depois eu mostro pra vocês. E é bom lembrar que as tintas realmente estão aqui. São 17 cores pra você brincar de maneira séria, pintando bonitinho, igual a Taninha Ávila. Vem quatro panos de copa de algodão pra você já começar a treinar. Um eco bag de algodão cru. Quatro pincéis. Não falta nada, hein? Até os pincéis já estão aí. E um papel carbono vermelho, que é igualzinho o que a Taninha usa. Tem ainda uma entretela e um tecido estampado pra você fazer o barrado dos seus panos de copa. Então ligue agora, não perca tempo. 0800 200 5300. Ou então acesse a loja virtual vitrinedoartesanato.com.br. Porque além de tudo isso, se você ligar agora e fizer o seu pedido, você ainda recebe mais cinco panos de copa de algodão. De excelentíssima qualidade pra você pintar muito. Então tá aqui, vitrinedoartesanato.com.br. Taninha, rapidinho a gente vai pro intervalo pra você dar mais dicas. Combinado? A gente volta já. De volta com Arte Brasil, hoje na companhia de Taninha Ávila. Dando dicas pra gente de pintura. Bom, você falou da luz, da sombra, da mistura das tintas. Quer dizer, com 17 cores você pode multiplicar sabendo fazer a mistura. Sim, com certeza. O branco, em qualquer lugar que você enfiar ele, a cor vai ficar mais clara. E qualquer tinta que você colocar um pouquinho de preto, ela vai ficar mais escura. Mais escura. Então você pode brincar aí com as cores. Tá bom? Sim. Aí a gente deu a dica do chãozinho. Aí como você falou no outro bloco sobre tecido de qualidade, uma das perguntas que nós recebemos da Ariane de Sorocaba. Então manda um beijo pra ela. Ariane! Sorocaba é uma cidade que eu gosto muito. Acho linda a tua cidade. Um beijo pra você, viu? Não, senão depois eu que... Ficou ouvindo. Aí ela perguntou, qual o pano de prato ideal para pintura? Ou seja, quando a pessoa adquire o kit, já está adquirindo um pano com muita qualidade. Entendeu? E é só você chegar na loja e falar, moça, eu quero um pano de sacaria, um pano de copa. E aí na hora que você passar a mão, não sei se tem como os meninos mostrarem aqui, ó. Pra não ter dúvida. A traminha é bem fechada. Parece mais ou menos aqueles caminhos de mesa, grosso, sabe? Que você compra pra poder fazer vagonite. É um trem meio doido. Mas a traminha é bem fechadinha. Porque geralmente você pega um pano de copa, né? Que é um pano de chão. É mais ou menos os que eu pintava quando eu comecei. É horrível. Ele é muito poroso, a fibra é muito aberta. Poroso e chupa a tinta toda, o pincel não corre. Esse aqui é muito simples. Você sente na mão a qualidade do tecido, tá? Ariane, então você que tem essa dúvida, que são perguntas de várias, Ariane, né? Muitas pessoas têm essa dúvida. É só você comprar, chegar na loja, pedir um pano de copa, sacaria pano de copa, passar a mãozinha, que você vai sentir que o trem é bom. Ô, Ariane, você só não chega lá na loja e pergunta assim, tem um pano de copa trem doido que eles não vão saber, viu? Esse você não vai conseguir encontrar. Não, esse você não vai conseguir encontrar. Tá, mas aí aproveitando, é de Camareiras, Paraíba, tá? A dona Ju sempre assiste a gente, o filhinho implorou também, beijo. Manda beijo pra Ju de Camareiras. Então, Ju de Camareiras na Paraíba, beijo pra vocês. E como chama o filhinho dela? É Cauê Grego. Cauê, que nome lindo. Gosto do seu nome, Cauê. Beijo da Tia Rita, então. Não sei se ele é pequenininho, se é grandinho, mas beijo da Tia Rita. Mas aí a gente já manda o beijinho. Teve uma outra pergunta, que é essa bombou lá, né? Mila Carvalho, de Valença, na Bahia. Como alavancar as vendas em meio à crise? Ela fez essa pergunta e aí as migas ficam doidas, né? Ai, eu também quero saber. Ai, que bafo é esse? Ai, todo mundo quer. Deixa eu mandar beijo pra Mila? Manda beijo pra Mila. Não, é porque eu conheci a cidade de Valença. Quando nós fomos pra Morro de São Paulo, a gente passa por Valença. Então, Mila, um beijo pra você. Gostei demais, foi muito bem atendida aí. Muito bem tratada lá em Valença. Ah, então, que linda. Gente, onde eu olho, tá? Pra eu dar o recado. Quando você vai fazer uma coisa que me criticaram muito... Ah, pro Wesley. Quando eu comecei a... É, eu adoro ele. Quando eu comecei a pintar, gente... Porque tem muita gente que já se acha. E já começa a querer vender e arrebentar. Não é assim. Quando eu comecei a pintar, eu tava grávida, depois logo meu filho nasceu. Eu fazia tudo pra ele. Fazia pra ele, ia dar vacina, ia pra não sei aonde e levava e os outros... Quem fez eu? Então, é uma dica... A primeira dica que eu dou. Saia fazendo primeiro pra você, pro seu filho, pro seu afilhado. E vai pra rua e a pessoa já vai ver. O próprio negócio já é o marketing do seu produto, tá? Aí, você vai num aniversário, você vai numa festinha, você vai num evento... Você vai, faz e leva. Aí os outros vão falar... Ai, mas isso daí eu já tô careca de saber. É o que eu fiz. A minha sogra até brincava. Mas você não tem jeito. Você dá tudo de graça pros outros. Eu falei... Filha, você fica calma que o dia que eu estiver podendo, eu não vou fazer mais isso. Eu só dou realmente porque eu preciso fazer a propaganda do meu negócio. E você teve essa necessidade também e agora você tá passando essa dica. É muito legal. Por falar em dica, deixa eu até aproveitar e dar uma dica pra você. Você tá vendo a Taninha aqui conversar, ensinar, falar sobre as dicas. Sabe onde a Taninha também dá aula? Lá no canal do Artesanato. Gente, um show. Tem várias aulas. Você já tem conta de quantas aulas você tem lá no canal do Artesanato? 25, mais de 25. Uau! Mas detalhe, cada aula dessa tem em média 40 minutos, 50 minutos de duração. São aulas grandes mesmo que a gente ensina do início ao fim. E pra você que não sabe como é o canal do Artesanato, você assina o canal do Artesanato. 14,90 por mês, olha, desse tamaninho pra poder acessar 365 dias por ano. Então, canaldoartesanato.com.br e você tem mais de 1.300 aulas lá esperando por você. E a Taninha é uma das professoras que está lá. Também, né? Se quiserem aturar lá também, vou ficar feliz. Minha querida, você ficou de dar dicas, já falou da luz, da sombra. Tá atendendo o pedido das pessoas que pediram pra você. Faltou alguma... Ah, não, não falamos da Mila, né? Não foi da... Não, a gente falou da Mila, o lance de alavancar os negócios. Então, só a última dica pra fechar tudo, gente. Não é milagre, tá? Que eu tô trabalhando com isso. São cinco anos. E agora sim, eu me dou ao luxo de virar e falar, queridinha, não tenho tempo. Não vai dar pra fazer a sua encomenda. Hoje eu falo isso. Mas antigamente, eu sofria também pra poder conseguir cliente. Hoje em dia, sabe o que que aconteceu? Um falou pra uma, a outra falou pra dez, a outra falou pra cem. E é assim. E é assim, com o tempo as pessoas foram conhecerem. Então, elas já sabem. A professora do meu filho, nem a professora do meu filho mais, já me liga. Ai, Taninha, eu sei que você vai poder me ajudar e tal, já te indiquei pra fulana. Então, não tem jeito. Primeira coisa, faça um trabalho... Não, primeira coisa, compra o kit. Depois que você comprar o kit, você pinta bastante. Aí depois que você pinta bastante, você começa a dar de presente, dá isso, dá aquilo. Fica calma. Fica calma. Fica calma. Tem gente que é afobada. Quero vender, quero vender, quero vender. Não fica afobada, filha. Relaxa, calma, que vai acontecer com o tempo. Tenho certeza. A gente, eu sei que não tem paciência. Dedicação também é importante. Ah, quero logo o dinheiro. Mas não é assim. Porque se você focar muito no dinheiro, daqui a pouco o trem não vai dar certo. Não foca no dinheiro. Foca em fazer o trem bonito, bem feito. Aí sim, você pega e vende. Fica tranquila que com o tempo, dois anos mais ou menos, começa a bombar. Bom, então tá aí. Ela falou do kit. Eu quero que você conheça o kit para você já começar a pedir e simplesmente começar a pintar com uma taninha. E é muito fácil. Para você ter esse kit aí na sua casa e você recebe aí na sua casa com toda a tranquilidade, não precisa nem pegar o ônibus para ir atrás dos materiais. Sabe por quê? Porque aqui, nesse kit que a vitrine do artesanato preparou junto com a Taninha Ávila, você tem tudo. Tem o DVD com a Taninha ensinando você. São cinco aulas muito legais. Essa aí, inclusive que é a capa do DVD, é uma das aulas. É a Corujinha Estela. Mas tem também Galinha, a Porquinha Franciele, que foi a aula da última vez que ela esteve aqui conosco. E hoje ela tá até usando ali para ensinar a fazer chãozinho, etc. Tem a Bonequinha Karina, a Abelha com Coração. Gente, é só começar a pintar junto com a Taninha, porque não falta nada. Além do DVD, tem também a apostila com todas as informações do DVD das cinco aulas e mais cinco aulas. Então, não perca esta oportunidade que tem todas as dicas, onde você coloca. E tem um detalhe, neste kit vem os riscos. E se você observar nos riscos, tem estrelinhas e bolinhas. Onde tem estrelinha, é luz. Onde tem bolinha, é sombra. Então, nem isso você, olha, vem com a legenda aí explicando o que é luz e o que é sombra. E você, na hora de colocar a tinta, observando as aulas da Taninha, você consegue pintar com a maior facilidade. E nesse kit também estão as 17 cores com a tinta que a Taninha Ávila usa. Então, você vai conseguir pintar com toda certeza e ter os mesmos efeitos. Além disso, além das 17 tintas, vem aí quatro panos de copa para você já começar a treinar. E eu vou colocar a mão aqui só para você entender. Olha, é a qualidade que a Taninha falou. Esse aqui é de extrema qualidade. E a vitrine do artesanato tem. Ah, mas eu quero um 30. Já aproveita, pede para você pintar bastante. Porque nesse kit vão quatro. Depois tem mais uma surpresa ainda. E tem a Eco Bag, algodão cru, qualidade, gente. Aí se pinta no Eco Bag e sai por aí, desfilando, como a Taninha falou. Pronto. Já vai fazer propaganda, né, Taninha? É. Tem também quatro pincéis, o papel carbono vermelho, a entretela e o tecido para você dar acabamento aos panos de copa. Então, não falta nada. Dá, liga agora, 0800 200 5300 ou então acesse a loja virtual. Lá você vai poder ver todos os produtos, pedir mais panos. Olha só, vitrinedoartesanato.com.br. Ligou, pediu, acessou, pediu, você recebe mais cinco panos de copa de algodão para você pintar muito. Então, está aí esse kit com Taninha Ávila. Está demais. Vitrinedoartesanato.com.br. Taninha, minha querida, valeu as dicas de hoje e faltou alguma coisa? Só faltou um detalhe. Aí Luísa está lá assim. É, só faltou um detalhe rápido que eu vou ter que ler um negócio, fazer uma declaração aqui. Ah, é? Moment Love do Arte Brasil. Vamos lá, rapidinho, gente. Boa tarde. O meu nome é Hudson Lopes. Apesar de não conhecer o seu trabalho, venho lhe pedir um grande favor. Você não imagina o bem que você fez e faz para minha esposa. Minha esposa é uma pessoa, ao meu ver, super talentosa, porém muito insegura. Já há algum tempo ela vem trabalhando com artesanato e há pouco tempo ela conheceu seu trabalho, aí falou lá tudo que ela já acompanhou. E eu incentivo ela sempre a pintar cada dia mais, pois sei que ela gosta muito. Gostaria que você citasse ela em um dos seus programas, mídias, que eu sei que ela te segue. O nome dela é Nátaly Aparecida de Jesus. Nátaly, olha aqui para mim. Esse homem te ama, cara. Cuida desse homem, porque o meu, eu imploro para ele. Eu vejo, amor, olha o que eu pintei, amor. Aí ele, ai meu Deus. Nem aí, né? Esse tá implorando, por favor. Então, Nátaly, eu tô no Arte Brasil, a menina ali quase comendo meu pescoço para eu parar de falar que já acabou meu tempo. Nátaly, esse homem te ama. Hudson, agora acabou. Agora acabou? Agora acabou. Então chama o intervalo. O que você tá falando? Gente, bora para o intervalo. A gente volta já. A gente volta já.